Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Não foi o do cabo do gás? Foi. Foi, é aquele que mandou as bananas para você. Ele falou com o senhor. Falou comigo. Deu as bananas? Não foi o que eu trouxe as bananas ontem para o senhor? Isso foi ele. Sai! Isso foi ele. Foi. Ele esteve aqui, olha o que ele trouxe para ele. Foi um boné? Chapéu? Chapéu da polícia. Você é do deserto agora, né? É. Você não é do deserto. É do deserto? Eu sou não, senhor. Oh! Não demora a comer não, porque senão estraga, viu? É. É. Vou botar aqui dentro, viu? O que você quer? Aqui é um presente para você. Opa! Hã? O que? Vou mostrar para você. Deixa eu guardar um almoço. Ó. Eita, meu. Isso aí é bom. Eu quero saber como é que está. E saúde. Saúde eu estou melhor. Tá? Não senti mais nada não. De outro para cá não senti mais nada não. Então a pedra caiu. Não senti não. Porque a pedra caiu já perdeu. Olha. Porque isso é gru de frio, olha. Olha. Não, eu tenho muito isso. Olha. É paletão. Deixa eu ver se é paletão. Olha. Que coisa mais linda. Pega para tu ver. Agora aqui é para frio mesmo. Você disse que anda com frio? Não tem um vestido não. Olha. Mas aí é outro. Outro estilo de paletão. Não é daquele não. Aqui veio de São Paulo. É. Quem foi que entregou isso? Hã? Foi mãe que mandou para você. Sua mãe? Foi. Era dela, é? Era do pai. Era do teu pai? Era. Agora eu vou dar seu pedro. Ele já morreu. Foi. Ele não usa mais, né? Estava guardado no alto. Ele não usa mais. Usa aí. Bota aí para ver. É bom. Olha como é bonitão. Só uso. Aqui, olha. Meia noite. De couro, olha. É de couro? É. Aqui é couro, olha. E é. Aqui é couro e aqui é pano. Beleza. Eu vou botar aqui dele. Vai guardar? Deixa eu guardar. Eu estou dele agora. Deus pôr três roelas. Deus pôr três roelas. Bota aí em cima desse fio aqui, desse fio. Tira o chapéu e bota o chapéu em cima. Já botei ela em cima da cadeira. Aí o rapaz do gás veio visitar você. Teve aqui um pouco, sorrindo muito. Acabou de palteiro para o que? Só moleque mandou. Tudo doido para o meu. Acho que pega tudo em viação minha. Como é? É. Ele já conheceu o senhor através do... Dos vídeos. Que ele não conhecia. Conhecia não. Foi o jeito que fez. Ele conhecia a mulher. Foi. Toda hora para ouvir meu vídeo. É. Gostando do senhor. É muita gente. Muita gente. Lá debaixo não vê esse nome da minha família. Todo canto. Minha família era a minha não. Vê também. Vê também. Vê também. Não foi através dos vídeos que a gente encontremos eles? Foi. Foi. Ela entrou em contato comigo. E eu vim. Só não descobriu a minha irmã que tem em prefeito. É. Essa aí não descobriu ainda não. Só que é mais difícil né? É. Não parece não. Ela morreu né? É. É uma pessoa mais idosa né? Era mais nova. Era minha criança. Era mais nova. Então mais nova. Quantos anos ela tem hoje já? Não sei. Se ela estiver viva né? Não sei. Se estiver viva. É. Porque pelo que o pessoal falou lá. Da sua família. Da idade do senhor. O único que está vivo é o senhor ainda. Tu é doido. É. É. Deus comigo. É. Dos que está. Dos da sua idade. Dos que está viva é só o senhor. O resto ó. Já foi. Morar com Deus. Quem abriu meu caminho. Quando eu estava no sofrimento. Foi quando o Waldir entrou aqui. E viu minha situação. Mas eu não estou algum. Esperava o amor. A feirinha. Fez a feirinha. Só vinha quando passava mês. De mês passava dois dias. Até cinco dias passava. Sem a feira. Aí passava. Passava fome. Necessidade. Necessidade. Passava necessidade. Aí passava necessidade. Aí passava necessidade. Embaixou aqui. Depois trouxe a mulher. Mas aí apareceu você. Ou ele ou ela. Não trouxe você na mão. Não foi? Depois que eu entrei. Não faltou mais nada. Não. Foi ela que trouxe para aqui. Foi. Ela disse. Vamos lá. Vamos ali. Vamos ajudar. Porque ela já sabia. Que eu ajudava muitas pessoas. É. Aí ela disse. Vamos ajudar ali o senhorzinho. Aí eu disse. Bora lá. Aí vim aqui. Até hoje eu estou aqui. Ajudando vocês. Mas rapaz. Foi. Foi. Aquela mulher. Deus mostra a graça para ela. Mas é. Eu não conhecia o senhor. Eu só reconheci ela. O senhor. Porque me trouxeram aqui. E o vado. Ninguém queria vir. Ele tem o maior respeito por mim. Porque eu estou ajudando o senhor. Eu ajudo várias outras pessoas. Não ajudo só o senhor. Eu ajudo muitas pessoas. De comida. De tudo. Já. De casa. De moto. De tudo. Tudo. Sim. Muitas pessoas que eu ajudo. Com dinheiro deles. Com dinheiro das pessoas que nos seguem. Mas rapaz. E para todos. As mesmas pessoas que lhe ajudam. É as mesmas pessoas que me ajudam em outras causas. Oxente. É. Iê. Oxente. Isso é pessoas que Deus toca no coração delas. Para ajudar as pessoas que precisa. No mundo todo. No mundo todo. Queijo. Isso. O seu prédio está bom. Você está rico com aquele homem. Deus primeiro a mim. Para quem bota aquele homem em minha mão. Não deixou eu sofrer mais de nada. Não sofre mais de nada. Ele traz queijo para mim. E o queijo é alimentação. É. Onde está a vitamina hoje é no queijo. A vitamina hoje está no queijo. Nem na carne não está. O homem que é homem não é como queijo. É. Como queijo. É. Como queijo. Então. Pai de Deus. Nunca tenho mais saúde para andar. Nem posso fazer mais nada. Mas está uma questão aí. Eu não posso limpar. Ó. Deixa eu dizer ao senhor. Eu mandei botar uns tornos de rede. Lá. Mandou. Já botou os tornos. Mandei botar os meninos lá. Botar uns tornos de rede. Lá na sala. No alpedre. Na frente da casa. Meio barco. É. Vai ficar bem. Uma altura bem boa. Certo. A gente vai comprar a rede. É. De acordo. Com o tamanho do. Você vai comprar a rede. Vou. É. Aí a gente já vai deixar. Quando estiver pronta a casa. A gente já vai deixar a rede armada. Aqui. Aí o senhor queria deitar. O senhor deita. Aí o senhor deita. Quer deitar na cama. A gente vai comprar cama nova. O senhor. Aí o senhor deita na cama também. Se quiser dormir na cama. Não tem ninguém velho não. O tratamento. O homem coma. Quando eu comia. É. Quando eu comia. Eu passei fome. Eu não deixava passar. O corpo passar fome. O corpo não põe nada. Não fica mago. Eu conheci muita gente. Morreu mago de nada. Mas porque não comia. Não comendo. Aí acaba a carne. A força da carne. É. É o pão de cada dia. Que Jesus dá. É. Para encher o bucho. Aí tem pena de comer. Nem pode ser. Pouco nem eu. Com um pouquinho. Mas com quatro. Cinco deito dias. Tem uma banana. Para eu comer aqui. É com uma. Com água. Eu comi. O senhor não trouxe marinho. Doce não trouxe não. O senhor queria um doce? Sim. É. Qual o docinho que o senhor gosta? Diga o docinho que eu trago. Não tem. Não tem aquele doce. Aqueles de banana. Não. Das latinhas. Não. Das latinhas. Não tem doce de pacote. Tem. Tem. Compre daqueles. Vai trazendo. Sim. Doce daqui. É de banana. Goiaba. Goiaba né. Goiaba é mais forte. É mais forte. Bananas. Bananas ou goiaba. Bananas ou goiaba. E doce de leite? Gostinho. Gostou não? Não trago. De coco. Amendoim. Coco. Amendoim trago. Eu não como amendoim. Amendoim não como não porque não tem dentro né. Não tem dentro. É. Tem que ser de banana. Que aí fica ó. Chupando. Chupando aquele docinho. Gostoso. O doce eu como. O doce eu como. Eu compro os doces que eu como. Tem a mariola. Tem. Tem. Aquele nego bom. Eu dei a mulher onde. A irmã que lavava a minha roupa. Que pediu a minha roupa. Não quer almoçar logo não? Não. Não. Só almoço mais tarde. É né. Só. Você vem cedo hoje. Vim ó. Olha que hora é. Que hora é essa aí? É onze. É onze e vinte. É onze e vinte. E cinco. É isso. Cheguei aqui e era onze horas. Ele era duas horas? Você veio e deu duas horas. Não. Eu cheguei e era. Eu cheguei aqui. Ontem era duas horas. Ontem era duas horas. Ontem era duas horas. E hoje. Não vai dar doze horas aí. É. Foi Deus que mandou. O Gaia esteve aqui. Foi. Tirou três manos. Deu um rapaz. Deu outro a ele. Deu outro a mim. E foi. E levou demais. Aquele acabou. É. Acabou. Ele disse que a mãe vai levar para mim lá. Trago e me dá lá não. Sopa. De noite. Ele disse que ia levar uma sopa para o senhor de noite lá. Quando o senhor estiver morando lá na casa lá. Está vendo? Tem gente que ele ia ajudar. É. Não vai faltar gente não para ele visitar lá não. Agora tem que trazer roupa para lavar aqui. Lá não tem quem lava não. Não. Lá tem quem lava. Tem. Mas não fica nem ela para mostrar que não era boa. Fica boa toda. Fica. Bom demais. Quem é que lava lá? Um monte de gente. Tem que escolhe. É. Tem que lavar lá. 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 Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. É isso aí pessoal. Balastrando um pouquinho com o seu Pedro. Conversando um pouquinho com o seu Pedro. É. Dealogando. Não trouxe essas coisas. Interagindo com vocês. Com papel não. Não trouxe papel não. Papel. Que papel. Falei para tirar o outro. Sim trouxe. Vou trazer. Vou ler. É. É isso aí pessoal. Tamo junto. Tamo junto. É show rapazinho. É. Então é aí pessoal. É. Queria agradecer a vocês né. Por. Estar sempre ajudando a gente. Ajudando o seu Pedro. E outras pessoas que a gente coloca em vídeo. Terezinha Ramos. Cinquenta reais. É. Irã Rocha. Ou. Iara Rocha. Sessenta reais. Célia. Do Recife. Cem reais. Sueli. Sueli. De Marília. São Paulo. Cem reais. É. Maria. Maria Ana. Mariana. Cinquenta reais. É. De São Caetano. Cem reais. Flávio. De Assis. Ferreira. De Xinguara. Pará. Trinta reais. E aí. Do Pará. É longe né. Lá na terra dos boi. É. Lá tem. Muito. O pessoal cria muito né. Boi lá né. O pessoal vai lá. Pegar. Pegar boi lá né. É. É. É para aquele lado lá. Xinguara. Pará. Tem muita. Muito matador lá de. Muito frigorifo lá né. Já fui carregar lá. Conte o meu. Oxê. Já. É. Gracilinda. Gracilinda. E seu esposo. De Puxinanã. Puxinana. Paraíba. Cinquenta reais. Reis. Luiz Simplicio. Luiz Simpliciano. Vinte reais. É. De um casal. Antônio. E Maria Aparecida. De Franca. São Paulo. Vinte reais. Eita. Eu me lembro muito. Meu pai carregava muito couro. Para Franca. São Paulo né. Lá que tem umas fábricas de. De fazer safato né. E meu pai carregava aqui. De couro. Aí ia para. Para Parnaíba. Chegar lá. Descarregava em Parnaíba. Piauí. Aí lá tinha o curtum né. Que curtia os couro né. E lá já ia pronto. Já saía pronto. Para ir para. Para Franca. São Paulo. Para fazer sapato. Esses couro de boi né. É isso aí. Vinte reais. Muito obrigado. É. Dolores. Dez reais. É. Carlinho. Carlinho. E sua esposa. Eliane. De Campos Belo. Vinte reais. Tito. E Maria. De Erexim. Rio Grande do Sul. Cinquenta reais. É. Liliane. Ramos. De Vitória da Conquista. Vinte reais. Marinalva. Vilete. 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 É. Vilete ou é Vilela. Uma coisa assim. Ele botou aqui. Vilete. Oito reais. Reis. É. Cida. De. Cerquinho. São Paulo. Cinquenta reais. Maria. Elisa. De. Bertioga. São Paulo. Vinte reais. Eu acho bem bonito esse nome. Bertioga. Muito bonito. É. Eu queria também agradecer essa pessoa aqui. Que mandou essa cartinha para seu Pedro. Ela mandou mil reais para seu Pedro. É. Emanuela. Agora é pouco. Da Alemanha. Ela mandou mil reais. Ela mandou outros valores para outras pessoas também. Mas depois eu vou falar. Para quem é. Certo. É. Ela mandou um recado para o senhor. Querido. Seu Pedro. Admiro o senhor. Porque você. Faz. Orações de madrugada. E é. Lindo. Eu também faço. As orações de madrugada. Deus te abençoe. Muito obrigado. Ela admira o senhor. Porque o senhor faz orações de noite. De madrugada. Meia noite. Meia noite. Né. Meia noite. Onze horas. Onze horas né. O abismo. Você e a minha. É. Então pessoal. Totalizando esses valores aí. Deu um valor de mil setecentos e cinquenta e oito. Certo. Nesse relatório aqui ó. E desde já agradeço a vocês. Depois de semana. Depois de semana. Foi. Foi de antes de ontem para cá. Deu quanto? Mil setecentos e cinquenta e oito. Trabalhar até mais. É. Trabalhar cinco dias na semana. Quanto não dá? É. Dá uma média de mil e setecentos reais por semana. Porque paga. É. Tem que pagar. Toda semana. É. Porque eles tem a família deles também né. Tem que pagar. Tem que pagar. Não. É. O bicho pega. É. O bicho pega. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.